Dificilmente uma conversão para o PC de um jogo de carros bom nos consoles fica legal. Mas esse é o caso do game que a gente mostra hoje. Ele já apareceu como dicas para o Saturn em outros programas. É o Sega Touring Car Championship. Um belo jogo de carros do Saturn que foi trazido com sucesso para os PCs. Fiquem ligados. A Sega continua apostando alto suas fichas no mercado de jogos para computadores. Após ter obtido sucesso com games para o PC como Bug, Virtua Fighter, Virtua Cop e Daytona. Agora é a vez de Sega Touring Car Championship desembarcar na tela do seu computador. O Sega Touring Car Championship foi lançado primeiramente para os arcades utilizando a placa AM2. Ano passado a Sega o lançou no Sega Saturn. E para quem não conhece, esse game é um jogo de corrida de carros bem realista. Você pode escolher entre 4 carros das seguintes marcas. Opel, BMW, Alfa e Volvo. E existem também alguns carros secretos. O negócio é escolher entre 3 tipos de câmeras diferentes para dirigir. Uma dentro do carro, outra na frente e outra por trás. A configuração mínima para se jogar esse game é um Pentium 100. É um bardo de cor, outra na frente. Legenda Adriana Zanotto